Oi gente, tudo bem? Que saudade de vocês, né? Faz um tempão que eu não venho Que eu fui pra São Paulo e tudo mais Fiz os cursos Então, eu tô cheia de novidade pra vocês Eu tô super cansada hoje Eu tô até super quietinha no vídeo, né? Agora Mas amanhã eu vou melhorar, tá bom? Amanhã eu tô aqui de novo pra fazer vídeo pra vocês E eu também dei um recadinho Sobre a lojinha também no vídeo Pra vocês verem E é isso, gente Eu fiz essa maquiagem um pouco mais neutra, tá? Mas não deixou de ter cores Que eu usei uma, duas, três cores no meu olho Tá? Na verdade foram quatro Eu usei um verde musgo Usei um marrom Um preto E o lápis que é um pouco cinza, azulado Assim Então não deixou de ser uma maquiagem neutra Mas ao mesmo tempo colorida, tá? Eu espero que vocês gostem E é isso, gente Não se esqueçam de se inscrever Ai, eu falei agora no final Tá bom Se você tá vendo também Pode se inscrever aqui E avaliar o vídeo aqui, tá bom? Beijo Então vamos começar, gente Eu vou começar com esse primer da NYX Número 3 Lá da lojinha Rosa Choque Pegar assim e passar por tudo aqui Depois disso Vamos colocar o micro pó Nossa, gente, tô um caco Tô maior cansada Mas eu precisava vir fazer vídeo, né? Faz um tempão que eu não faço Depois que eu colocou o micro pó Vou pegar minha paleta Metal Mania De 88 cores Mara E vou Nesse segundinho aqui Segundo Pincel de esponjinha Colocar aqui no início Pincel de esponjinha Eu vou vir nesse aqui, ó Nesse verde aqui Tá vendo? Vou vir nele Colocar aqui tudo Dá uma espalhadinha, né? Uma Esfumadinha E vem com esse aqui, ó Com o mesmo pincel mesmo Com esse Com esse aqui Com esse segundo aqui A luz atrapalha Esse aqui Vou vir aqui Por cima Do verde Bem aqui no meinho mesmo Agora Com esse pincelzinho Aqui de esfumar Vou naquele de novo E vou vir aqui, ó Por cima Depois com outro pincel De esfumar Esse aqui meu é da Avon, tá? Vou com esse branco aqui Esse primeiro branco Vou dar um pouquinho dele E vem aqui Rentei a sobrancelha E já dando Uma esfumadinha Do que tá embaixo A gente desculpa Tá quietinha Hoje tá que eu realmente tô Pau da rabiola Vou pegar Vou pegar A paleta De 120 E pegar o primeiro Preto Com esse pincelzinho Aqui também E vir marcando Aqui no meio Pouco acima Do meu Com Mesmo batendo Vem bastante Produtos E vai esfumando Vou pegar O marrom De novo E passar Passar por cima Desse preto Pra dar uma apagadinha Nele, sabe? Agora eu vou pegar Meu jumbo preto Da NYX Cadê ele? Eu acabei de usar Tá aqui Devemos ver Preto, né? O black E vou Passar Como se fosse Um delineador Aqui Bem rente A raiz dos cílios Pode puxar Um pouco a pele Pra ficar mais firme Não precisa Ficar certinho Tá? Pode até Lincar Aqui embaixo Tá vendo? Vou pegar Esse meu pincel Esse meu Lápis De olho da Avon Vou pegar Essa esponjinha Tá? E vou esfumar Isso aqui Depois que esfumar Tira o micropó E Dá uma esfumadinha Mais Tá vendo? Fica essa sombrinha Se ficar mais do que você quer Você pega o pincelzinho Sujo mesmo Da sombra Que você usou E passa aqui por cima Pra dar uma apagadinha Aqui por exemplo Ficou um pouco Forte Eu coloquei aqui Ó Dá uma apagadinha Agora eu vou delinear Só que é um delineado Bem diferente Do que eu tava Acostumada a fazer Ele é bem menos gatinho Ele é bem Bem de levinho mesmo Bem assim Tem um gatinho Mas é um gatinho Filhote Verão Um delineado Um pouco mais Diferentinho Do que eu tô Acostumada a fazer Agora Eu vou Passar esse lápis Aqui Na minha Linha d'água Esse lápis aqui Do Da Tango Que eu ganhei No concurso Chegou pra mim As coisinhas Lindas Depois eu mostro pra vocês Eu vou dar esse lado Mais escuro E passar aqui É um cinza Meio azulado Tá vendo Passar aqui Passar mesmo Bem generoso Achei super legal Essa maquiagem Que ficou tipo Um fundo verde Com um marrom Claro e escuro E esse daqui ficou Tipo um cinza Azulado Sabe Achei super diferente Deixa de ser básico Mas também Não deixa de ser Colorido Né E eu vou de rímel Agora Máscara Para cílios Vou usar essa aqui Que eu também ganhei No concurso Linda de morrer Adoro essas coisas Gente Ai gente Tem um recado Pra dar pra vocês Eu vou dar agora Tá É Sobre a lojinha Deixa eu terminar Aqui embaixo Senão eu vou borrar Tudo Pronto Então é sobre a lojinha A Cleia pediu Pra avisar pra vocês Pra vocês Ficarem tranquilos Em relação assim A É As compras mesmo Gente Realmente É super confiável O site Os preços Estão super em conta Então o pessoal Ficou meio assim Meio receio de comprar Mas pode comprar Inclusive A Cleia acabou de De É Como é que fala Reformar o site Tá super legal Tá lá com Com Os tutoriais Alguns tutoriais Tá com Orkut Dela Um monte de coisa Já no site Inclusive Com uma Uma sessão Lá em cima Num negocinho Num monte de Uma faixa roxinha Tem lá Depoimentos Que é depoimentos De quem comprou Ainda Ela acabou de fazer isso Eu fiquei sabendo Isso há poucas horas Atrás Então ainda tá Super novo Ela vai falar Pro pessoal Que já comprou Ir lá escrever Mas é super recente Mas eu queria avisar A vocês Que o prazo de entrega De uns produtos Que vem de fora Geralmente leva De 20 a 40 dias Pra chegar Isso é normal Gente Em qualquer lojinha Online que vocês forem Vocês vão ver Que é isso mesmo Tá Tem algumas coisas Que ela tem a pronta entrega Que né Chega mais rápido Mas tem umas que vem de fora Mesmo Não tem jeito É assim É assim comigo também Quando ela me manda Alguns produtos Demora um pouquinho Mas né Normal É Pode De 20 a 40 dias Mas pode atrasar um pouco Porque tem feriados regionais Os correios também São super legais Quem nunca viu Esses vídeos aí Dos correios Eu posso até deixar Aqui embaixo E acontece Por isso que as vezes Vem coisa quebrada Eles simplesmente jogam As coisas Nossa O vídeo que eu vi Assim Horrível Mas as vezes Também pode chegar antes Tá É de 20 a 40 dias Se não tiver O produto que você quer lá Estiver lá esgotado Entre em contrato Entra em contato Com a Cleia Que ela vai poder Te responder direitinho Sobre quando vai chegar Ou então De repente Reservar alguma coisa Pra vocês Tá Eu tô fazendo Essa maquiagem Que é um pouco mais neutra Gente Mas eu vou fazer Mais maquiagens neutras Tá Vai chegar pra mim A paleta de cores neutras Que deve ser maravilhosa Pelo menos por foto Ela é tudo Aí eu vou fazer Um tantão de coisa neutra Pra vocês Tá De maquiagens neutras E deixa eu ver O que mais tem pra falar Hum Estamos combinando Direitinho o concurso Tá A gente já tá A gente já resolveu Os prêmios Tudo mais A gente só tá vendo Direitinho o tema Essas coisas Mas a gente Já 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 A gente vai falar Pra vocês É que se extraviar Alguma encomenda de vocês Que é raro Mas pode acontecer Ela Inclusive já aconteceu Uma vez com ela Ela devolve o dinheiro Pra vocês De qualquer produto Que vocês tenham comprado Tá Gente A lojinha A Clé Ela é super confiável Sabe Eu não tenho nem o que falar Ela é um amor De pessoa Atenciosa Não digo isso Só porque eu sou Parceira dela Não Porque antes tudo De fechar qualquer coisa Com ela Eu já vi Já vi as coisas com ela Antes de eu vir aqui Colocar a minha cara Pra Pra falar Olha pode comprar Que é confiável Eu fui ver Se realmente era Eu fui ver Algumas pessoas Que já tinham comprado Inclusive a outra parceira Dela Que é a Ju Antes dela ser parceira Ela era consumidora Então assim É super confiável mesmo Daqui a pouco vai ter Um monte de depoimento Lá pra vocês poderem ver Tá bom E pode confiar de verdade A Clé É um amor E é isso gente Eu não tenho muito O que falar sobre isso Era só mesmo Que ela pediu Pra falar dos prazos Pra vocês Que tem gente Que não entende muito Por que demora Demora porque Vem de fora Do país Tem toda Toda uma burocracia Pra chegar Na casa de vocês Mas chega Tá bom E Coisa que ela tem Pronto de entrega Chega mais rápido Mas vamos terminar A maquiagem No meu rosto Eu usei esse blush Da NYX Que vende lá Na lojinha Também Que ele é a cor Deixa eu ver Cor natural Ó Lindinha Super pigmentada Tá gente Ó Deixa eu ver Se eu consigo Pôr no dedo Aqui Ó Pra ver Super natural Mesmo Com uma cor Diz Lindinho E na minha boca Eu usei esse batom Aqui Da NYX Que ele é um tom Nude Tá vendo É Orange soda Soda A gente anda tão viciada Em soda Ele é assim Ó Sprite soda Nossa eu tô amando Ultimamente Não pode beber Um minuto Lindinho Ó Super discretinho Ai o amor Adorei E Olha meu brinco Gente Que sick Estão vendo Vendo não Né Estão vendo Lindo né Achei um escândalo E Acho que É só isso mesmo A boca A bochecha É só gente O recadinho Que eu dei pra vocês E é isso Qualquer dúvida Qualquer coisa Vocês podem perguntar pra Cleia Que ela vai responder pra vocês Direitinho Tá bom E é isso Um beijo pra vocês E até a próxima Tchau 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 Tchau